O projeto é agradecer a vossa equipe, portanto, por agradecer a presença de todos. Como sabem, portanto, tenho dito rapidamente, a divulgação é fundamental para a promoção destes eventos. E, portanto, este arte de abertura tem fundamentalmente como objeto de serviço mesmo, ou seja, nós darmos nota daquilo que vamos realizar. Portanto, este ano o Beach Radio realiza-se em 12 e 13 de julho, como é habitual, normalmente fazemos isto na primeira quinzena de julho. O sítio do costume, ou seja, na parte do ar, com os apoios habituais, a parceria entre a Câmara e o Doctor Sport está consolidada. Os resultados vêm crescendo. Têm cumprido os nossos objetivos. Eu começo por agradecer ao Bruno Ré. O facto de, há quatro anos, ter escolhido as feiras naturales como destino para este evento. Uma altura em que a modalidade está em grande afirmação no espaço europeu. E, portanto, começámos com quatro equipas. Neste momento já vamos em vinte equipas estrangeiras. Vinte e oito. Vinte e oito equipas estrangeiras. O que é bom. Agradeço também aos parceiros do evento. A Luziabos tem estado sempre presentes. A Luziabos, de facto, vai estar com mais expansão. Portanto, o evento também vai procurar quatro partes do país. A Asociação Portuguesa do Pé, que também é uma entusiasma desta modalidade e tem, de facto, tem prestado uma cooperação inestimável. São, depois, conhecidos outros parceiros. É natural que, agora, com esta altura e com este circuito nacional, portanto, e com esta amplitude, com novos países com mais atletas, hoje, este ano, pensamos ter cerca de 700 atletas, possamos já dar este evento fortemente com solidão. Muito obrigado. Ah, e depois da apresentação, o Sr. Presidente está, praticamente, a tenho a acrescentar, só aquilo que por menor é interessante. É porque temos aquele representante da Federação Portuguesa do rugby, que este evento permitiu regançar o rugby na cidade. Temos, hoje, aqui, várias dezenas de atletas a praticar rugby e que, provavelmente, irão a ganhar o campeonato nacional de equipas emergentes. Portanto, além de termos de um evento interessantíssimo durante o período de grau, que permitiu de lançar a modalidade do nosso Conselho, e, para nós, também é importante. É só para ter a acrescentar para variar. Obrigado. Governador, em primeiro lugar, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, que esteve conosco no início, a figura do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente. da Luziares, que desde 2012, que decidiu apoiar este projeto e tem-nos feito, tem sido o nosso grande apoio, não só em construir este evento, mas a levá-lo, neste caso, já a outras praias do país. A Federação Portuguesa de Reio, que tem encarinhado, também, o Beach Reio e tem visto no Beach Reio uma forma de promover a modalidade. E a Junta de Freguesia do Arco, que nos tem cedido, que tem sido investidas também, tem-nos dado toda a liberdade para realizarmos aquilo que precisamos. E também ao restante pessoal da Câmara Municipal da Figueira da Foz, que ainda está no terreno, que, às vezes, nos ajuda a fazer pequenos milagres para que as coisas aconteçam. Eu gostava de realçar o facto de, ao final de quatro anos, ou seja, quando vamos para a quinta edição do evento, e depois termos atingido o máximo de equipas que um torneio deste com qualidade pode albergar, cinquenta equipas, termos conseguido, quando o nosso objectivo era realmente manter a qualidade, porque vai-se crescendo e, por vezes, o maior desafio é realmente continuar no topo, congratularmos-nos com o facto de, não só mantermos no topo, mas conseguirmos aquele que sempre foi o nosso grande objectivo, que é a internacionalização do evento, a internacionalização da marca da Figueira da Foz, associada ao evento, e voltarmos a aumentar o número de equipas estrangeiras, e com um dado que eu acho muito interessante, que é o aumento do número de equipas femininas e o facto do torneio das equipas femininas ter seis países representados. Portanto, eu penso que isso dá bem a mostra de como o evento está implantado, não só a nível nacional, mas muito também a nível internacional. O Sr. Vereador Carlos Montenho fez aqui referência ao facto de este evento ter permitido, ao longo destes anos, o aparecimento da naval, da secção de rugby da naval, mas não só, este ano nós já recebemos, nomeadamente em Quiais, o estágio de uma seleção nacional, uma seleção nacional alemã, que, através de contactos do torneio de beach rugby, nos contactou para vir, porque tiveram cá alguns elementos, nomeadamente direto de dirigentes e no manager da seleção nacional alemã, e que tinham ficado muito agradados não só com a organização, mas também com a Figueira e com tudo que está à volta, e este ano estiveram cá uma semana a estagiar e, em princípio, virá depois também, no próximo março, a sua seleção também feminina. Ou seja, é um evento que extravasa já o domínio desportivo, já vai a outras áreas, que é um grande objetivo que nós temos, que é realmente que este evento possa permitir que a Figueira se desenvolva em outras áreas, nomeadamente do turismo. O evento foi galardoado, em 2013, pelo Diário de Coimbra, outro parceiro que desde o início tem estado connosco, como evento, acontecimento desportivo do ano. O PNUGENSO do orgulho, não só a nós, mas a todos aqueles que têm estado no Diário de Início, e a prova de que estamos no caminho certo. Um dia a todos, portanto, é o apoio da Luziagem na sequência do apoio que iniciou a este projeto em 2012. Na origem do nosso apoio teve uma forte identificação com os valores que o Regno promove, e também por ser dirigido um target jovem, que é também o nosso target a nível de produtos que nós conhecemos antes. Além disso, é um evento que a nível nacional ainda não é um evento de massas, e por isso mais uma razão para nós acarinharmos um evento que começou pequenino, hoje já tem outra dimensão, e nós estamos aqui para apoio da Luziagem para suporte a ver se transformamos isto no evento, com alguma notoriedade nacional e também internacional. Posto isto, não tenho mais nada a ressentar, desejo-me as maiores felicidades para o evento deste ano, e que seja o partido uma nova etapa, e que permita um crescimento ainda maior no futuro. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos, em nome da Federação e do Comitê de Jornal da Rádio do Centro pela vossa presença, mas, principalmente, é quem está a promover o rádio no país. Eu arei à Doctor Sports, à Câmara Municipal da Figueira da Foz, à Junto de Reis e Duarte, que é o principal sponsor do evento. Para nós, este é um evento chave do desenvolvimento do rádio na região centro. É um evento multidimensional. Está aqui uma questão desportiva, competitiva, envolvida. Há uma questão nada desprezível, que é a questão turística, envolvida, e que tem vindo o efetivo retorno. Mas é também para nós, para a Associação de Jornal da Rádio do Centro, uma âncora de desenvolvimento. Está a acontecer aqui, na Figueira da Foz, uma coisa que os dirigentes mais altos da IRB, do International Rádio Board, já não vinham alertando nas reuniões internacionais. Quando nós debatíamos a questão do desenvolvimento do rádio em Portugal, eles diziam que vocês têm os melhores estádios do país. Portanto, foi serial nessas praias por pessoal de Osgarreio. Porque não há melhores estádios em qualquer parte do mundo. Portanto, desenvolvam. Atirem-se, façam. Portanto, este conjunto de entidades que estão, as autor-supostas, a Câmara da Figueira, a Jornal da Freire e o principal-supostas, estão a ir ao encontro de uma estratégia mundial de desenvolvimento que a IRB apoia, suporte. Se repararem aqui no, no, com licença, no documento, fala aqui na Ebra, está aqui uma afinação que é a Ebra, é a European Beach Drive Association. E este torneio, faz parte ainda, é uma das etapas do circuito europeu da Ebra, mas é a etapa rainha, é a etapa que todos querem ver. Então, só por isso demonstro o que é a valência deste torneio. Falem das questões, depois que o Bruno pode explicar, que é as questões logísticas aqui envolvidas. Tem número de atletas, treinadores, campos, árbitros. Portanto, são números muito, 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 muito pesados. Para nós, particularmente, na região centro, a questão do desenvolvimento e de terem começado com o Youth Cup, portanto, com os escalões jovens, o 12, o 14, e vamos a ligar isto entre os 16. Portanto, são mais três escalões, mais, pretendemos chegar às 24 equipas, 8 por escalão, são mais 40 e tal jogos que talvez mais queremos a montar. Portanto, mais trabalho, mais logística. Mas isso deixa-nos muito satisfeitos, porque nos vai até acontecer, principalmente, em termos da tração de beleza-reiro, é rei, é desenvolvimento do rei, é projeção do rei, é uma massificação desta modalidade que nos é muito querido. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.